Jarrumbe Minadô Kuetá Orixamutaraê Iewa Onyolodô Iewa Sile Iewa Iro Eewo Kuabó Iewa Iro Aonberebere O Banajo 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 O kuabó ou ekabó, quando abreviado, faz alusão a uma palavra que indica boas-vindas ou bem-vinda. Bem-vinda a yewa. A palavra yewa faz junção de duas palavras sendo ye, abreviação de yeye, que significa mamãe ou mãezinha. Então, no caso, ye seria mãe. E a palavra ewa significa beleza, graciosidade. Então, seria yewa a mãe da beleza, a mãe da graciosidade. Em algumas culturas e conhecimentos, ainda é traduzido como yeawa, que no caso significaria nossa mãe. A palavra iro faz alusão a barulho, faz alusão a tumulto. A palavra iro faz alusão a mostrarmos o nosso respeito por yewa, a mostrarmos a nossa dedicação, o nosso fervor a esse orixá quando se faz presente. Por isso, essa cantiga é uma das cantigas que nós cantamos no começo do rum de yewa. É uma das primeiras cantigas do rum de yewa. Por falar em o kuabó, ela faz justamente alusão a darmos as boas-vindas por yewa estar se fazendo presente na nossa sala para dançar. Aon é um sinal pluralítico que está fazendo alusão de quando sobreposto a palavra bere, de nós nos curvarmos ou curvamos-nos a esse orixá, rendendo assim homenagem ao mesmo. A palavra bere, escrita de uma forma no yorubá, faz alusão a dobrar, ajoelhar-se, curvar-se. E a palavra bere, escrita com outras acentuações dentro do yorubá, faz alusão ao título de dignidade de uma mulher na sociedade feminina. Então, poderíamos dizer que bere, bere, faz alusão a nos ajoelharmos, a nos curvarmos a uma mulher que tem o título de dignidade na sociedade feminina, que seria yewa. Então, em algumas traduções, nós ainda encontramos a palavra bere, bere, escrita junta, que significa astutamente. Então, consequentemente, nós pensaríamos aon bere, bere, tirando aon, seria aquela que dança, ela é aquela que dança astutamente. Uma cantiga só envolvida em vários dizeres. Aí você me pergunta assim, caramba, Felipe, bere, bere com tanto significado? Sim, existem mais. Eu não impus aqui, né, para o vídeo não ficar tão longo, mas existem mais. Tenham certeza disso. Então, consequentemente, vai de sotaque. Eu já escutei essa cantiga cantada. Escutei ela cantada. Então, de sotaque para sotaque, acaba-se mudando o tal do significado da cantiga para que ela se imponha na pronúncia de cada lugar. Isso não é impor uma verdade. Isso é respeitar a forma de cada um cantar. Vocês concordam comigo? Muita gente canta aon bere, bere, o, ba, na, jo, mas esse o e esse ba, ele está separado. Então, o ba faz alusão a ela, ele, muitas vezes a alcançar, dependendo da sua imposição na frase escrita em um... Já, escrito com um A só, com acento agudo, faz alusão a já, agora, em primeiro lugar. E na, escrito com dois As e o acento agudo nos dois As, faz alusão a aquele, aquela. Jo é uma abreviação de ajo, que significaria dançar. Bem-vinda, Ieuá, mãe da beleza, mãe da graciosidade. Iho é sinônimo de barulho, de tumulto, de festejo. Aquilo que fazemos quando os nossos orixás se fazem presente na terra. Ao um bere, bere, nos curvamos aquela que tem um título de dignidade na sociedade feminina. Ba, na, jo, ela é aquela que dança. Ou, nos curvamos para alcançar aquela que dança. No caso, falamos em curvar, como o ba faz alusão a alcançar, ou a ele, ou ela. Então, curvamos-nos para alcançar aquela que dança. Acima de tudo, eu queria que houvesse união, respeito entre os povos. Essa é a mensagem que eu deixo para todos. Pensem nisso, ajudem seus jovens, não guardem os segredos. Ensinem, perpetuem suas tradições, pois só dessa forma poderemos cuidar e fazer sobreviver em meio a tanto preconceito o nosso candomblé. Ajudem, não critiquem. Nós, jovens, queremos perpetuar. Jamais tentaremos banalizar uma cultura tão linda que a nossa cultura dos orixás é a nossa cultura do candomblé brasileiro. E, ô, cua, boi, eu, ai, ró Ao, om, bere, bere, ó Banajô E, ô, cua, boi, eu, ai, ró Ao, om, bere, bere, ó Banajô Banajô Banajô